Música Olá, o quadro retrato de hoje tem orgulho de entrevistar o deputado que foi eleito o parlamentar mais jovem da história do Brasil André Luiz Ribeiro, conhecido como André Fufuca, do PSD O deputado Fufuca atualmente é presidente da comissão de assuntos municipais Mas quando foi eleito conseguiu um voto expressivo de mais de 32 mil votos em 2010 E é com ele que nós conversamos agora Olá deputado Olá Prazer em recebê-lo no nosso programa E esse é um dado interessante para o estado do Maranhão Você teve início na carreira política como um marco histórico Afinal de contas o deputado mais jovem da história do Brasil Como foi isso? Como se sucedeu esse momento? E como você recebeu essa notícia? Na verdade o anseio da política já trilhava o meu caminho há muito tempo Eu venho de uma família composta por políticos O meu avô foi vereador por duas vezes Meu pai foi vereador também, prefeito de dois mandatos E também deputado nessa casa Então eu também tinha esse anseio de poder contribuir Contribuir com a minha cidade Com a minha região Com o meu estado E ocorreu que no ano de 2010 O nosso grupo político O grupo do qual faço parte Optou pela minha candidatura na época Eu tinha 20 anos Fiz 21 anos antes da eleição Que é o tempo limite E a nossa mensagem, a nossa mensagem de otimismo Nossa mensagem de um Maranhão melhor De propostas concretas para a educação Para a saúde, para os municípios Foi bem aceita pela população É tanto que nós tivemos uma grande votação Foram mais de 32 mil votos E eu recebi de uma alegria imensa Tanto eu como todos nós que fizemos parte dessa vitória Recebemos de maneira efusiva Esse voto de confiança Da população maranhense conosco E de outro lado É uma grande responsabilidade Nos seus 21 anos Sentar em uma cadeira Sendo representante do Legislativo Estadual Cadeiras essas que já foram Representadas por grandes homens Na nossa história Como Coelho Neto Magalhães de Almeida Entre outros que passaram por aqui E deixaram o seu nome marcado na literatura Na história E na política maranhense Então É um peso grande Que nós carregamos Não só eu como todos os deputados que aqui estão Mas eu espero Que até o termo desse mandato Eu possa retribuir Esse voto de confiança Esse carinho E essa atenção dada pela população No ano de 2010 O seu pai foi vereador Prefeito E chegou a deputado estadual Foi esse mais ou menos O espelho que você teve Que tipo de orientações ele lhe dava Ele incentivava Ou essa foi uma vontade própria Que partiu de sua própria iniciativa Na verdade Meu pai sempre quis que eu seguisse O caminho Da medicina Ele é tanto que eu sou Estudando o quinto ano de medicina E Ele No começo resistiu um pouco Tanto ele como minha mãe E eu tinha pretensão Antes De ser prefeito De Alto Alegre do Pindaré Pois eu sou filho Nasci No Hospital Santo Antônio Na cidade de Santa Inês Nasci de sete meses Fui prematuro E Nasci em Santa Inês Mori até os cinco, seis anos lá Uma cidade grande De um povo Grande, carinhoso Receptivo Que eu tenho um grande carinho E Fui para Alto Alegre do Pindaré E fiquei nessa vinda Alto Alegre, São Luís E em Alto Alegre Fui acolhido Da melhor forma possível Meus amigos Grande parte Da Dos Irmãos de consideração Que eu falo Nessa cidade Eu tinha pretensão De ser candidato a prefeito Em Alto Alegre Em Alto Alegre do Pindaré E Ocorreu Que houve A questão da candidatura A deputado E eu fui deputado Antes Fui deputado muito novo Então Eu É claro Me espelhava Vi os passos dele Você sair Naquela época Que era totalmente Diferente de hoje Hoje você tem a internet Hoje você tem a mídia Mas naquela época Você não tinha nada Então Um vereador De uma cidade pequenina Porque Alto Alegre Era um povoado de Santa Luzia Você sair De um pequeno povoado E chegar A uma cadeira Na Assembleia Era muito difícil Como até hoje ainda é Então foi se espelhando Nessa superação Meu avô Ele é um sertanejo Um sertanejo Que veio do Ceará Na década de 40 Fugindo da seca Passou muita necessidade Mas conseguiu ganhar na vida Conseguiu ganhar Batalhando Lutando Trabalhando Então foi me espelhando Nessa coragem Nessa batalha do dia a dia Nessa força de vontade De crescer Deles Que eu acredito Que mais me inspirou Na política De entrar E deixar minha marca De deixar meu trabalho De poder também me superar Mesmo assim A família manteve o apoio E também A indicação Para que você mantivesse O curso de medicina Continuou como estudante Que é uma tarefa Extremamente difícil O curso de medicina É um curso complexo É um curso que exige Muito do aluno E como tem sido Para você Conciliar Essas duas carreiras Que são bem distintas Eu optei pela carreira médica Quando eu entrei na faculdade Eu optei pela medicina Então eu tenho que me desdobrar Eu fiz um compromisso Com a população E também tenho que honrar Esse compromisso Então é pesado É pesado É complicado É muito complicado Você ter que passar Às vezes Madrugadas no hospital Plantões no hospital É... Fim de semana Você tem que visitar Você tem que ir aos municípios Aos povoados Visitar os amigos É complicado É corrido Mas Vamos em frente Eu tenho muita disposição Estou muito novo 23 anos Então disposição Para andar Eu tenho bastante Isso aí Para aguentar Eu ainda tenho muita disposição ainda É muito comum Que médicos de carreira Que se situaram Em determinada cidade Do interior Eles adquiram Conhecimento tão profundo Da sua comunidade Que O contato com o público Acaba extrapolando A relação médico-paciente E em vereda Para a política Como que você vê Essa questão E isso Acaba sendo positivo Para a carreira do político Esse contato Que eu acho que nenhuma outra profissão tem É... No caso a medicina A medicina tem Um contato médico-paciente Que é um contato bastante íntimo Bastante próximo Isso acaba por aproximar Tanto que a gente vê A grande quantidade de médicos Que se tornam políticos Por isso Você vê Na hora da doença Nas grandes horas difíceis É o médico que está ao lado do paciente Então o paciente Acaba tendo Esse carinho especial pelo médico Essa atenção especial Acaba tendo como um amigo da família E nada mais é do que isso O médico é um grande amigo da família É um membro da família Que não é um membro sanguíneo Mas é um membro das horas difíceis Porque o grande amigo é Não é uma hora boa É uma hora difícil E na hora mais difícil Que você vai precisar Quem estará do seu lado É o médico Médico, enfermeiro Ou alguém da área da saúde Então eu acho que É por isso que se vê Tantos médicos Tantos integrantes Da área da saúde Acabando por Enveredar pelo lado da política Esse conhecimento da área médica Também facilitou A sua gestão Como presidente da comissão de saúde Aqui na Assembleia Quais foram os projetos Que você acabou desenvolvendo E que devido a essa experiência Se tornaram mais fáceis De serem levados em conta Você trilhando pelo caminho da saúde Você acaba por ter um contato diário Um posto de saúde em hospitais Então você tem uma noção realística Uma noção virtual do que acontece diariamente Então quando fui presidente Da comissão de saúde no ano passado Nós da comissão Nos preocupamos em algumas questões Como por exemplo Foi levantado um tema nacional Para o aumento do orçamento da saúde Hoje é destinado em torno de 3% do PIB Para a saúde do nosso país Isso comparado a alguns países É um índice pequeno E você vê o que acontece E qual o reflexo disso O reflexo disso são os corredores lotados O reflexo disso são os pacientes chegando E não terem como ser atendidos Hoje em São Luís Muita gente Deixa de ir aos hospitais privados Para as enriazupas E acaba sobrecarregando Por quê? Porque as unidades mistas Que eram dos municípios Muitas das vezes não funcionam Então é um efeito cascata Você não tem incentivo Você não tem investimento Na área da saúde Você tem a diminuição De leitos hospitalares Você tem a diminuição De estrutura Para o trabalho dos profissionais E consequentemente Quem sofre é a população Deputado O governo federal reagiu As manifestações populares Insatisfeitos, claro Com os serviços prestados no país E lançou o programa Mais Médicos Esse é um programa viável É um programa que realmente Vai suprir a necessidade Que existe hoje no Brasil? Na verdade O programa Mais Médicos Ele não veio como uma resposta Aos ansiosos da população Ele já veio Premonitoramente Antes das manifestações da rua Eu não vejo Como o problema maior Seja a questão da falta de médicos Existe sim falta de médicos Mas existe um problema ainda maior do que isso A falta de estrutura As cidades no Brasil Com o maior número de médicos por habitante É a cidade do Rio de Janeiro E a cidade de Brasília Que tem Que são pessimamente avaliadas Na questão da saúde Então isso demonstra Que não é só a questão do médico É só a questão da presença do médico Que irá fazer com que essa saúde Tenha uma qualidade melhor Seja mais bem avaliada Eu acho que tem que ter Um investimento na estrutura Melhorar a estrutura dos hospitais Ter condição mínima de trabalho Muitos desses lugares Não tem a mínima condição de trabalho Você jogar a culpa em cima De apenas uma classe Indemonizar uma classe É muito fácil É muito simples Você joga o problema De anos e anos De erros De falta de investimento De esquecimento de uma área Em cima de uma classe Indemoniza ela E sabe que esse não é verdade E eu sou a favor também Que seja respeitada a Constituição É a própria Constituição Que diz isso Não sou eu Não é você Não é ninguém O Brasil Trazendo médicos de fora Sem a revalidação do diploma Vai ser o primeiro país Do mundo Do mundo A não fazer uma revalidação do diploma Então isso É uma questão Que é um fator preocupante Porque a revalidação do diploma É justamente Para que se tenha A ciência e a certeza Que esses médicos Tenham conhecimento Tenham Tenham total conhecimento Do nosso idioma E da medicina Para justamente Poderem consultar a população Para poder dar uma saúde De qualidade à população Para que a população Seja bem atendida O que se diga de passagem Ninguém é contra a vida De ninguém Ao contrário Quanto maior Melhor Quanto mais investimento Melhor Quanto mais médicos Melhores Quanto mais houver De investimento Na área da saúde Melhor para a população E é isso que os médicos Sempre vem brigando Como eu lhe falei Ano passado Nós brigamos Pelo aumento Do investimento Na saúde Qual foi a resposta Do governo O corte Do investimento Na saúde Como é que a gente Pode cortar Investimento Na saúde E a gente Vendo os hospitais Abarrotados de gente O estado do Maranhão É um dos poucos Estados do Brasil Que faz um esforço Absurdo Para fazer um programa O programa mais audacioso Hoje do Brasil É no Maranhão O programa Saúde é Vida Construindo hospitais Construindo a Vida Do próprio Caixa O estado do Maranhão Hoje faz isso Dando exemplo ao país Então É como lhe falei Nós devemos Ter que investir Nessa área Nós não podemos Se dar o luxo De cortar investimento Investimento Principalmente na saúde Vemos crianças Morrerem em corredor de hospital Mulheres morrerem Em corredor de hospital Idosos Sem ter leito Jovens Acidentados Terem pernas amputadas Braços amputados Ficarem paraplégico Tetraplégico Por uma falta de cirurgia Porque não tem leito hospitalar Porque não tem a condição mínima Desse paciente operado Os municípios maranhenses Hoje Um exemplo Muitos municípios Hoje Apenas em caminho Você pega A pessoa tem um acidente Chegou no leito Em caminho O hospital Acaba sendo ambulância E a culpa Município 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 Mas se esquece de ver O que vem lá de cima Investimento tem que ser federal Investimento tem que ser de cima Então eu acho que Nós não devemos pensar Apenas nisso Eu acho que A resposta Para a saúde Para a saúde Do nosso país A resposta Que a população merece Que a população quer Não é apenas essa A população quer uma saúde De qualidade A população quer uma saúde Com melhorias reais E concretas Um choque de realidade Em seu primeiro ano Após eleito O deputado André Fufuca Conseguiu Ressuscitar Um gigante adormecido Na Assembleia Legislativa Que é a criação De municípios E foi o ano também No qual ele foi presidente Da comissão de assuntos municipais Deputado Quantas cidades Naquele momento Conseguiram Viabilizar Sua candidatura Se torna Cidade Ou melhor dizendo Povoados Conseguiram tentar Ou pelo menos Iniciar o processo De viabilização De sua emancipação A gente Quando eu assumi Da primeira vez A presidência Da comissão de assuntos municipais Que agora Estou no segundo ano Nós tínhamos Uma pressão muito grande Em relação aos povoados Os povoados maranhenses Porque O que aconteceu Em 94 Houve uma avalanche De emancipações Foram 80 emancipações E De 94 Até o ano De 2011 São 17 anos Não havia tido nenhuma E os povoados E os povoados em 17 anos Cresceram bastante É tanto que nós temos Povoados hoje No Maranhão Com mais de 15 mil habitantes E Essa pressão Da população Que via O seu povoado O seu distrito Com a condição geográfica Com a condição populacional Uma condição territorial Uma condição financeira De poder se desmembrar Do seu município Mãe E não sabia A razão De o porquê Não disso E nós éramos A população Vinha às ruas Vinha à assembleia E nós Como representante Da população De todo o estado Precisávamos Dar uma resposta A isso E nós tínhamos Até entanto Esse gigante Adormecido Que era o gigante Das emancipações Nós Aprovamos Uma instrução normativa Na casa A casa aprovou Uma resolução Desculpe E essa resolução Para se ter uma ideia Foram 110 pedidos Dos 110 Nós formulamos Fizemos Uma comissão técnica Formada por membros Do IBGE Do IMESC Entre outros órgãos Que não tinham ligação política Uma comissão totalmente A política Justamente para que Tirasse essa bandeira Esse caráter político Da questão Como era falado Em muitos meios Que seria uma questão Política Uma questão Eleitoreira Então criamos Uma comissão A política E desses Mais de 100 Passaram 32 municípios 32 povoados Na época Que tinham condições Que respeitavam Todos os parâmetros Até então E quando foi agora Esse ano Esse ano De De 2013 O A Câmara Federal Depois de Cinco anos Com o projeto Depois de seis anos Com o projeto Na Câmara Aprovou O projeto Da criação Devolvendo A criação Para as Assembleias Porque o que ficou Delimitado Na resolução De 97 Foi que as Assembleias Poderiam Emancipar Desde que Sendo feito Em um período De tempo Esse período De tempo Deveria ser limitado Pela Câmara Federal Só que a Câmara A Câmara Federal Em 17 Anos Nunca Deve Esse limite De tempo Então A Câmara Federal Devolvia Essa prerrogativa Para a gente Com essa lei Aprovada Esse ano A PLP 416 Mas tinha que Passar primeiramente Pelo Senado E até agora Ainda não foi O relator Do Senado Inclusive Ficou de amatéria Se votar Esse ano Nós estamos Aguardando Para dar Proseguimento Aqui Pois é preciso Que ter uma Adaptação Da lei Estadual Para que nós Possamos fazer Novamente Todo Novamente Um estudo Com esses povoados Pode ser que hajam Novos povoados Como pode ser Que saiam novos povoados Para que possamos A entrada Agora é bom Que nós tenhamos Ciência Que a população Tenha A sabedoria O discernimento De ver Que nós Agora Que nós Estamos tendo Responsabilidade Nessa questão Porque Como falamos Em emancipação Muitas das vezes O preconceito Fala mais alto Não sei se A palavra certa Seria o preconceito Mas A dúvida O questionamento Fala mais alto Você Vê que Em 94 Houve Aquele absurdo De emancipações Aquela avalanche De emancipações E você acha Que vai ter novamente Não vai ter Até porque hoje Eu acho que não há mais espaço A triagem está mais rigorosa A triagem está muito rigorosa A divisão está muito difícil E Hoje A questão de emancipação É a questão extrema De necessidade Eu vou lhe dar aqui Alguns exemplos Do nosso país Nós temos hoje O distrito de Jurema Que é distrito de Calcaia O distrito de Jurema São 140 mil habitantes E é um distrito O distrito de Castelo dos Sonhos É do município de Altamira Fica a 1.200 quilômetros da sede Como é que um prefeito Você imagina Você ser prefeito de São Luís E você E administrar Um povoado Que fica no Alto Parnaíba Depois do Alto Parnaíba São 1.200 O Alto Parnaíba Não é 1.200 quilômetros daqui Então É complicado O Maranhão tem O povoado de Faísa São 15 mil habitantes Um celeiro agrícola Uma das maiores produções de milho Agora a soja está chegando lá Abóbora Entre outros E vive a mesma realidade Barro Duro É um povoado grande Altamira É um povoado asfaltado Com colégios grandes Com postos de saúde grandes Com toda uma estrutura Auslândia quer dizer E Muitas das vezes Acaba o reflexo De alguns que não deram certo É se pingando neles Mas eu sempre falo O grande problema Não é Criação Mas gestão Altaleg emancipou em 94 Primeiro prefeito Assumiu em 97 Em 2005 Teve a melhor nota Do IDEB do Norte e Nordeste Em 8 anos Então Em 8 anos Um lugar que tinha Dois colégios Teve a maior nota Do IDEB do Norte e Nordeste Então isso é mais uma demonstração Que quando há gestão Há comprometimento Há resultado E eu tenho certeza Que se Altaleg Na Força Povoada de Santa Luzia Daqui a 200 anos Nós não teremos essa nota Deputado Rapidamente Vamos falar um pouco Sobre suas prioridades atuais Quais são os projetos Que estão ganhando a sua atenção Agora aqui na Assembleia Eu dei entrada Na última semana No projeto Que concede A No caso Dos idosos Das gestantes E dos deficientes É A escolha destes Para que eles possam ser vacinados Em casa No caso Da impossibilidade De eles irem Eu espero que seja aprovado Eu espero que seja aprovado Esse projeto Faltados a ele Isso Que eles possam ter Esse atendimento em casa Eu acredito que isso Irá melhorar Bastante E diminuir A incidência De diversas Doenças Outro projeto Meu Que apresentei E apresentei Inclusive hoje Diz respeito A Abatimento De 50% Em eventos Artísticos E culturais A todos A todas As pessoas Que são doadoras De sangue A gente sabe Que O grande problema Que é a falta de sangue Há poucos dias atrás Eu passando pelo hospital Encontrei um Inclusive um amigo meu De alta alegre E o sangue dele É um negativo O meu também é E quem tem sangue É um negativo Só pode doar Você pode doar Para qualquer um Você só pode receber Quem é um negativo Então Eu fui No hospital Não tinha No hospital O sangue é negativo Não tinha nem Em lugar algum Então eu tive que tirar E fazer a doação A ele Para você ver A dificuldade que é Então nós devemos Procurar meios Para incentivar A população A doar sangue Até porque Quem doa sangue Não perde nada Você não Hoje Os riscos de infecções São muito pequenos Você faz exames Antes Entre outros Então esse é outro projeto Que dei entrada É dando Esse desconto 50% Atividades artísticas E culturais Aos doadores de sangue Também Ainda esse mês Fiz o pedido De poços artesianos Para o nosso estado Eu não sei se você se recorda Mas no começo do ano Eu passando pelo sertão Viajando pelo sertão Eu vi a aflição De muitos moradores O nosso estado Teve mais de 60 municípios Agora esse ano Eu visitei Que no ano passado Padeceram pela seca Decretaram o estado de emergência Pela seca E o que acontecia Muitos agricultores Pegaram sua terra Tiraram o empréstimo No banco E não tinham como Morrar o empréstimo No banco Devido a seca Não conseguiram produzir E agora o banco Queria tomar suas terras E eles ficaram Numa situação Lamentável Nós vemos exemplos No nordeste De pessoas que se mataram E nós não poderíamos deixar Essas pessoas Jogadas Eu trouxe esse debate A tribuna Inclusive falei Da limitação estadual Que são a questão federal A questão da anistia Desses débitos Ou da prorrogação Entre outros Eu acredito que o governo federal Deva adotar alguma medida Para preservar Esses agricultores Para dar a mão a eles Porque eles que produzem Eles que são o braço Da agricultura Do nosso país Eles que são o braço produtivo Do nosso país E não é justo Esses que fizeram tanto Hoje nós viramos as costas E pedir poços artesianos Para estes Alguns municípios Que hoje Há problema sério de água Alto Alegre do Pindaré Muritico Poo Newton Belo Araios Tutóia Santa Inês Santa Luzia Santa Inês Hoje nós temos Na sede de Santa Inês Alguns bairros Que tem um problema grande Com a questão da água Santa Luzia também Santa Luzia do Tílio Uma cidade grande Com mais de 70 mil habitantes Então esses são os projetos Que eu apresentei agora Nesse segundo semestre No mês de agosto Nós estamos chegando Ao fim do segundo semestre Em todos os projetos Que eu apresentei No primeiro semestre Mas nesse segundo Os projetos Que até agora Apresentei Nesse um mês de trabalho Foram esses três projetos Que eu acho de grande valia E que tem uma grande importância Para a população Do nosso estado Nessa vida corrida De viagens Medicina Pronunciamentos Projetos Quais são suas metas Na vida pessoal Sobra tempo Para o lazer Para cuidar da saúde também Sobra Eu sempre Eu sempre gostei De jogar bola Inclusive Era para ser atacante Hoje do Fluminense Não deu certo Naquela época Que tinha o Flamengo Aqui em São Luís E eu participei Naquela época Da escolinha Que acabou Que aqui Infelizmente Tinha muito jogador bom Aqui Macaxeira Inclusive Macaxeira era um deles Era um atacante Que tinha na época Meio atacante Jogava muito Era meu amigo Eu não sei onde é que ele está Mas jogava muito a bola E com o fim Do Flamengo Eu não sei para onde ele foi Mas tinha muitos jogadores bons Tinha Juninho Tinha Leandro E eu não sei Onde esses jovens foram Mas eram talentos Então eu sempre Eu sempre procurei Ter uma atividade física Constante Eu praticava judô Jogava bola Agora só Uma caminhada Uma corrida Quando dá tempo Eu tenho uma meta maior De me formar No que vem Fé em Deus Eu termino minha faculdade Estou com essa meta Planejo também Honrar A confiança Dada Imposta pela população Há três anos atrás Quando me colocou Aqui nessa casa E se a população Acreditou no meu trabalho Se a população Eu acho que eu fiz Um bom trabalho Tive um bom empenho aqui Nós temos a meta De buscar Um novo mandato De buscar Prosseguimento na vida pública Eu aliás Sou muito novo Comecei a vida agora Tenho 23 anos Mas a minha maior meta É procurar sempre Ajudar Ao próximo Ajudar quem precisa Procurar Fazer o bem A quem precise Sem se importar Pelo credo Pela raça Pela cor Pela religião Por nada Eu acho que a maior meta Do ser humano É ele poder deixar Sua marca Sua marca Como Como pai Como amigo Como irmão Como jovem Ele poder deixar Alguma coisa Na sociedade No seu caso Qual seria esta marca? Eu acho que É a marca do eu Não a marca física Porque a marca física Passa Então eu acho Que o que fica São as boas ações Os bons projetos As boas ideias O que daqui A 40, 50, 60 anos O que vai ficar O que vão ver Foi o que eu fiz de bom Não o que eu fiz de ruim O que eu fiz de ruim Vai passar É tanto que Hoje você tem Exemplo De grandes pessoas Pelo que elas fizeram de bom Não pelo que elas fizeram de ruim Então eu espero Deixar uma marca Disso De sonhos realizados De poder ajudar pessoas A realizações De poder ajudar pessoas Quando precisaram De poder ter dado a mão A quem precisou De poder ter dado Abraço A quem precisou No abraço Ter dado A comida A quem precisou Como a comida Que eu falo É Não a A comida em si Mas Ter dado a mão A quem sentiu necessidade Porque Hoje parece uma coisa distante Mas Quem Passou a infância Em cidades pequenas Em povoado Sabe de perto O que é o sofrimento De muitos O que é A mortalidade infantil alta O que é O desemprego alto A falta de perspectiva Então Naquela Como eu te falo Uns cinco anos Fui para a cidade Alta Lega E nós Muitas das vezes Vimos pessoas morrer Totalmente desassistidas Naquele ano 93 94 Desassistidas Era um povoado Esquecido Então Após a emancipação Foram feitas Diversas obras Foram A cidade mudou E o que ficou lá Ficou uma marca boa Uma marca de grandes realizações Eu espero deixar Minha marca Como jovem Um jovem sonhador Um sonhador mais corajoso Porque para você Realizar seu sonho Você tem que ter coragem Eu espero isso Deixar o Maranhão Uma marca De um jovem comprometido Comprometido com a sua juventude Comprometido Com os sonhos da sua juventude Eu acho que O que fica Mais guardado Na memória do povo É você poder ajudá-lo A realizar o seu sonho É tanto que Há 50 anos E até uma coincidência Há 50 anos atrás Márcio Luterquin Que falou isso Eu tenho um sonho E eu igual a ele 50 anos após Eu falo a mesma coisa Eu tenho um sonho Um sonho De um Maranhão melhor Melhor na saúde Melhor para a população Na educação Um Maranhão Cada vez melhor Porque é isso Que o povo merece O que há de melhor Nesse país Nesse mundo É o que os Maranhenses merecem Deputado André Fufuco Obrigado por sua entrevista Eu que agradeço Obrigado E se você quiser saber mais Sobre o perfil E os projetos realizados Pelo deputado André Fufuco Visite a nossa página Na internet A página da Assembleia Legislativa Onde você vai poder Inclusive Deixar o seu recado E entrar em contato Diretamente com ele E não esqueça Para conhecer o perfil Do seu deputado E de todos os parlamentares Da Assembleia Você acompanha semanalmente O quadro retrato Aqui na TV Assembleia No canal 51.2 Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho